Oh Alex, hoje eu quero você Vem me pegar de jeito Pode vir, deixa tudo arder E puxar meu cabelo E a gente fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Agora fodeu já era, agora fodeu já era Se o Alex for te chamar, tu vai ter que abrir as pias Agora fodeu já era, agora fodeu já era Se o Alex for te chamar, tu vai ter que abrir as pias E tu vai socar na treta, na treta, na treta, na treta E tu vais socar na treta, na treta, na treta, na treta E tu vai rasgar na treta Porque o DJ Alex empurra e socar, 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 socar na buceta Toca, toca na buceta, toca, toca na buceta Esse é o DJ Alex, toca, toca na buceta Toca, toca na buceta, toca na buceta Eu sei que você gosta Vença a rana, chota na piroca Eu sei que a tua é essa, mas vai saar Vai saar, vai saar, vai saar Vai saar ao pilona patiaca A gente sonhe, pode Mãe, Mãe, Mãe Mãe